Erasmo Carlos participa do Conversa com Bial, Foto TV Globo, após Bial brincar com a altura do Tremendão, o cantor contou uma história da sua mãe. Reveja no vídeo acima. Eu falava assim, mãe, encontrei o Sidney Magal ou o Sérgio Reis, e ela, não gosto deles, eles dizem que são mais altos que você. Risos, Erasmo Carlos fala sobre cirurgia e afirma que não tem medo da morte e Erasmo falou sobre colocação de marca passo, eu comecei a desmaiar muito, inclusive à noite, dormindo, que é perigoso, pode dar uma síncope. Então aí ficou a urgência do marca passo, foi necessário isso, eu desmaiava do nada, bebendo água e não me lembrava de nada, tranquilo, tranquilo. Não tem mais cicatriz, não tem nada. E estou me sentindo recarregado. Erasmo Carlos falou que não tem medo de morrer no Conversa com Bial, Foto TV Globo, se o Tremendão ficou com medo de morrer, eu não tenho medo da morte, mas a vida é tão boa. Não é medo, é o desejo de não deixar as pessoas que amam a gente tristes. Eu penso, eu sou um cara querido para fulano, para fulana e eu vou deixar de existir e essas pessoas vão sofrer muito. Meus filhos vão sofrer com isso, a minha mulher vai sofrer com a minha ausência, a minha preocupação é mais essa do que eu ir. Aonde for, eu vou feliz. Erasmo fala sobre comentários que recebe nas suas redes sociais. Bial relembrou crueldade das pessoas nas redes sociais e como Erasmo lidou com os comentários de forma bem-humorada, diziam coisas erradas. E eu não podia fechar os olhos que a família começava a rezar, que eu não podia levantar as mãos que Deus me puxava, me acostumei. Hoje, até acho graça, Erasmo Carlos fala sobre o amor presente no álbum, amor é isso, sobre o amor que Erasmo fala no álbum, amor é isso, eu comecei a analisar o amor como conceito. Normalmente, as pessoas ligam o amor ao amor conjugal e até pornográfico, sexual, mas não é. Esse amor que eu quero falar é o amor conceito, que é o maior dos amores. É o amor que contém todos os amores, o amor pela pessoa, pelo vizinho, pela mãe, pela empregada, pelos objetos, pela natureza, sabe? Explicou Erasmo, reveja no vídeo acima. É difícil explicar o amor com palavras, é mais fácil explicar com gestos. Bial quis saber se o amor para o Tremendão tem nome e o cantor foi categórico, minha musa. Esse disco, amor é isso, é todo dela, esposa de Erasmo Carlos falou sobre romantismo do cantor no Conversa com Bial, Foto TV Globo, direto da plateia, a esposa de Erasmo, a pedagoga Fernanda Passos, falou sobre o romantismo do cantor. Eu tenho 28 anos e o Erasmo é a pessoa mais generosa que eu já vi na minha vida. Bial quis saber sobre o momento em que a pedagoga se apaixonou pelo Tremendão, eu acho que fui eu que conquistei ele, risos. Eu gosto dele desde que eu tenho 5 anos de idade, aí quando eu o conheci, eu disse, eu quero dizer uma coisa, eu te amo. E ele respondeu, eu comecei a te amar agora, risos, lembrou Fernanda. Erasmo Carlos canta seus sucessos no Conversa com Bial, Foto TV Globo, de volta ao bate-papo com Erasmo. Bial quis saber se o artista tem horário para compor suas músicas, eu penso 48 horas na escrita, revelou Erasmo. Erasmo Carlos fala sobre parceria póstuma com Tim Maia, parceria póstuma com Tim Maia, a música, Novo Love, foi feita em 61, quando o Tim Maia ganhou uma bolsa de estudos nos Estados Unidos. Nós éramos amigos da Tijuca e ele namorava uma menina, a Marlene, e ele foi embora para o Zewa. Tempos depois, ele mandou um cartão postal para ela com um disco gravado que era essa música. Ele fez essa música lá, Estados Unidos, e mandou, foi uma farra, fui correndo ouvir e fiquei com essa música na cabeça, contou Erasmo. A versão dele é linda, foi uma ousadia minha a gravar. Erasmo será homenageado com o filme sobre a sua vida. Foto TV Globo Erasmo Carlos fala sobre filme com Tais Suede. O apresentador quis saber o porquê do Tremendão não participar da produção do filme sobre a sua história, porque eu li uma crônica do Veríssimo em que ele dizia assim, o dia em que quiserem fazer uma biografia com a sua pessoa, não participe de nada. Você vai se aborrecer muito, então eu segui o conselho dele, e não vai se aborrecer se não gostar, não, vai parecer que é outra pessoa. Risos Erasmo explicou o uso de Carlos no nome. Foto TV Globo Bial também quis saber se Erasmo adotou o uso de Carlos no nome por causa de Roberto Carlos, também, mas por causa do Imperial também. Eu era secretário do Imperial quando conheci Roberto Carlos, e aí eu vivia entre dois Carlos, e eu não gostava do meu nome só. E eu já estava me lançando, e o cara falava, e agora com vocês, Erasmo. Eu achava pobre, vazio, Erasmo de quê? Erasmo Esteves, meu sobrenome parecia argentino. Aí um dia eu li que Carlos era um nome nobre, e eu disse que queria esse nome pra mim e gostei. Erasmo fala sobre sua amizade com Roberto Carlos, foi uma coisa avassaladora, Erasmo. Carlos fala sobre o amor que recebeu dos amigos em seu novo trabalho. Eu amo compor. É uma coisa que eu faço solitário na minha casa entre quatro paredes. Os pensamentos malucos que afloram. Eles ganham vida. Eles ganham o mundo. Daqui a pouco eu faço um show para oitenta mil pessoas e as oitenta mil pessoas cantam aquilo que eu fiz naquela intimidade na minha casa. Isso me fascina. É uma coisa linda, maravilhosa. Erasmo Carlos revela quais são as músicas de seu repertório que ele mais gosta. Erasmo também contou um pouquinho da sua experiência como ator. no filme Paraíso Perdido e falou do personagem. Eu me identifico por ser um cara que luta pela união da família. Ele luta pelo amor, não quer saber. Ele luta contra o preconceito. Erasmo Carlos fala sobre seu trabalho no filme Paraíso Perdido. Teago Oliveira no Conversa com Bial. Foto TV Globo. O cantor Teago Oliveira teve a sua música. Não existe saudade no Cosmos. Gravada por Erasmo. Durante o programa, ele participou do bate-papo e falou sobre essa experiência. Eu fiquei bastante perplexo. Foi uma experiência muito gigante. O Tremendão falou sobre a música de Teago. Parecia que era uma música minha. Gostei de cara. Teago Oliveira conta como fui participar do novo trabalho de Erasmo Carlos. Aproveite para rever também as apresentações musicais do programa. Erasmo Carlos canta. Convite para nascer de novo. Erasmo Carlos. Canta, novo love. Erasmo Carlos canta. Mesmo que seja eu. Erasmo e Bial cantam. Pode vir quente que eu estou fervendo. Erasmo Carlos e Teago Oliveira cantam. Não existe saudade no Cosmos.